Com o avanço do coronavírus em Campo Grande, a Câmara de Vereadores tem intensificado suas ações para conter o avanço da doença. E na sessão desta terça-feira, dia 24, dois importantes projetos foram aprovados em plenário. Os vereadores aprovaram a criação da Comissão Especial de Apoio e Combate ao Covid-19. O colegiado é composto pelos vereadores Dr. Lívio, presidente, delegado Ellington, Betinho, Pastor Jeremias e Eduardo Romero. Votamos hoje dois projetos extremamente importantes. Um criando a Comissão Especial de Apoio ao Combate ao Coronavírus, composta por cinco vereadores que vão estar permanentemente em contato com a Secretaria de Saúde, e os órgãos competentes de saúde pública para estar levando a opinião da Câmara e trazendo de lá também situações necessárias para que nós possamos aqui estar discutindo e votando. Também foi aprovado um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus. Também votamos um fundo autorizativo, autorizando, o nome já diz, autorizando o prefeito a qualquer momento que ele entender que seja necessário, ele pode lançar mão desta ferramenta que nós aprovamos hoje, que é o Fundo de Combate ao Coronavírus. Ou seja, pode-se abrir uma conta e nós fazermos uma campanha de doações, pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas de toda a ordem, para que nós possamos, de repente, fazer a nossa contribuição financeira para arcar com despesas que venham ser necessárias para um futuro, no sentido de adquirir equipamentos, medicamentos, enfim, tudo aquilo que for necessário para combater esse coronavírus.